Antes de o Centro Integrado de Gestão Crise relata, cidadão balum e o município ratudo onassim tomas anessam covid-19 no Equipa Saúde e o município aloqueiras testem para cidadão hiracné. Mas bem-vindo, o Ruanulo recentou o fulano e o Rússi conferência para a imprensa. Portavoz Centro Integrado de Gestão Crise, Dr. Rui Maria de Ruzo Ateten, testem para o cidadão hiracné ratudo resultado negativo. Informamos para o público que o suspeito é que o caso confirmado é que o caso de Veracruz é que o resultado de o laboratório I. no Rússi lorombalum liubá ha-hu-halo faliona exame laboratorial hú-de-monitoriza se vírus se ira sireni e cinclai. Por enquanto, hússi ciranáin Ruanulo recinem se dá o que irá e-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hússi ciranáin Ruanulo recinem na rua de Ruanulo recinem o que a diferença de tempo é que o caso de Veracruz o que o senhor ainda está. Equipa médica está acompanhando. Hússi ciranáin Ruanulo recinem evita sormuto, cria distância para malo, não mantém higiene pessoal, anessam facilita bebê antes da atividade ruma. Sala de situação, Centro Integrado de Gestão de Crise, a cara que nós estou apelando um balão. Primeiro, apela para a população tómaca, o anjira e os sintomas de infecção respiratória aguda, anessam isimanas, cacorocomoras, mear, inusben, ruínquico, bot, rotumoras, ralo favor da consulta e centro de saúde que o hospital será. E agora, se ralo triagem, rodinando a consulta específica para a emasira, anessam isimanas, atudo sintomas serané. Rússua, a população, a tu colaboram no participa na fatin, na disciplina e no distanciamento social, distanciamento físico, no higiene pessoal e didagnia. E agora, antes, Obrigado. Obrigado.